Salvações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre. Galera, eu estou aqui para poder comentar com vocês sobre um assunto que tem permeado a internet e a comunidade de Mortal Kombat recentemente, que são os candidatos a viver Johnny Cage numa sequência de Mortal Kombat, o filme. Sim, já tem uma galera aí sendo cotada para poder viver o personagem entre os fãs ali de Mortal Kombat, entendeu? Atores bastante conhecidos pela galera como o próprio Jean-Claude Van Damme, sim, rapaz, o nome dele está sendo citado também, vocês vão entender daqui a pouquinho, entre outros nomes que foram levantados aí também. E se você está curioso, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, se vocês não o ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E um recado importante, galera, acessem a nossa Twitch que está aqui embaixo no comentário fixado, onde nós fazemos as nossas lives de gameplay lá praticamente todos os dias, basicamente entre 7 e 8 horas da noite ali, onde estamos jogando Days Gone em acesso antecipado e nós vamos fazer o sorteio de uma mídia física do jogo para a Playstation 4, totalmente lacrada, então se você quer participar, acesse o link aqui e se torne um sub lá de graça com o Prime Video vinculado à sua conta da Twitch. Então vamos lá, meus amigos, o que está rolando? O primeiro filme mal esfriou e já tem gente levantando ali atores, né? Possíveis candidatos vão poder viver o Johnny Cage, que vai ser um ator de peso, de acordo com os produtores, né? Ele vai ter um papel de grande importância nessa sequência, caso ela de fato aconteça, e isso eu falo porque não foi confirmado ainda, apesar das bilheterias terem sido boas para o filme, né? Mas isso não impede nós fãs de especular, né? Quem seria a melhor opção. E vocês sabem muito bem que aqui no canal do Meia Lua, a gente já levantou dois nomes possíveis ali que a gente gostaria muito de ver, que eu vou comentar daqui a pouco, mas nós vamos começar aqui, cara, trazendo alguns que a galera tem comentado aí pela internet afora, seja Twitter, Face, as comunidades no Reddit e tudo mais. O primeiro deles, que eu vi algumas pessoas comentando, foi o tal do Demis, que eu não conhecia muito bem quem que o cara era, eu fui pesquisar a respeito e eu vi que ele é, parece que um ator e também um lutador de WWE, uma coisa do tipo assim, entendeu? E aí se a gente for dar uma olhada nas fotos do Caboclo, rapaz, eu fui dar uma olhadinha para poder entender por que a galera está colocando ele para ser um Johnny Cage, né? Um possível candidato, no caso. Eu vou ser bem sincero, cara, eu não curti muito a ideia dele ser um Johnny Cage. Ele tem até uma certa semelhança, assim, mas vendo a forma dele se portar em lutas e tudo mais, assim, eu não vi muito material dele de filme, tá? Então realmente aí eu não posso julgar tanto. Mas em termos de aparência, assim, cara, sei lá, uma coisa não me chamou atenção. Eu acho que teriam candidatos melhores se eu pudesse se encaixar no papel do Johnny Cage aí. E aí o segundo candidato a ser um Johnny Cage da vida num filme de Mortal Kombat seria o nosso querido Ryan Reynolds, que o pessoal tem comentado aí, até mesmo por conta de uma brincadeira que ele chegou a postar no Twitter dele não tem tanto tempo assim, do Johnny Cage lá em um cenário do Mortal Kombat clássico e tudo mais, e a cara do Ryan Reynolds ali. E o Ed Boon ainda retweetou falando, tipo, então, eu preciso te ligar para a gente poder trocar uma ideia. Quando ele repostou esse tweet do Ryan Reynolds, então aí a galera já ficou daquele jeito, tipo, Nossa, já pensou? Ryan Reynolds vivendo o Johnny Cage. E olha, sinceramente, cara, o Ryan Reynolds, eu acho que ele seria um ator legal sim para poder fazer o Johnny Cage. Ele está por volta de 44 anos atualmente, entendeu? Uma idade boa para poder viver o personagem. Ele é um ator muito bacana e ele tem uma veia cômica muito forte, que se encaixa bem com a personalidade do Johnny Cage, que a gente vê atualmente, né? Ele é um cara muito sarcástico, ele é um cara brincalhão, que zomba dos seus oponentes e tudo mais. E isso é uma coisa que o Ryan Reynolds iria incorporar muito bem. É só a gente assistir, por exemplo, Deadpool, que é um filme de grande sucesso aí, que teve o primeiro, teve o segundo, protagonizado pelo Ryan Reynolds, que a gente vai sentir um pouco de Johnny Cage ali. Então eu acho que nesse sentido ele encaixaria muito bem. Agora, em termos de habilidades de combate, o Ryan Reynolds, por mais que ele no Deadpool esteja usando máscara, e eu não duvido que ele utilize ele também dublês para poder fazer certas cenas de ação, ele claramente também teve um pouco de treinamento para poder fazer certas cenas. E outro filme que eu acho que a galera se lembra pouco aí é o Blade Trinity, que ele faz parte ali do trio que se junta ao Blade do Wesley Snipes, né? Para poder combater o Drácula e tudo mais. Por mais que ele seja um pouco zoado em certos sentidos, em termos de história assim, né? Vamos dizer. Eu gostei da participação do Ryan Reynolds no Blade Trinity, entendeu? E ele tem algumas cenas de ação ali, que pelo menos em algumas, não aparenta ser um dublê que tá fazendo. É ele mesmo, entendeu? E ele tem uma certa versatilidade ali, ele tem tino para essa questão do combate. E assim como aconteceu, por exemplo, com o McCarty Brooks, com a Jessica McNamee, né? Que fazem, respectivamente, Jax e Sonya. Eles aprenderam a lutar um pouco ali com a galera que faz parte do filme, e já é treinada em artes marciais há bastante tempo. Tipo, Joe Taslin, Hiroyuki Sanada, o próprio Ludlin, Max Hwang e tudo mais. E o Ryan Reynolds, que já tem esse conhecimento, cara, treinar um pouco mais com esses caras para poder adquirir mais habilidades ali, para poder fazer algumas cenas de luta bem fodas, eu acho que encaixaria bem legal, cara, nessa ideia, entendeu? Ryan Reynolds. E aí, mano, nós passamos para mais um aqui. Eu deixei poder comentar como o terceiro dessa nossa listinha de candidatos que o pessoal tem comentário ali na comunidade de Mortal Kombat, que é o nosso glorioso Jean-Claude Van Damme. Sim, meus amigos. Saiu um artigo lá no site ScreenRant comentando a respeito e postando ali algumas razões do porquê seria legal o Jean-Claude Van Damme viver o personagem, entendeu, no filme. E eles falam muito, a ideia é até legal, tá, bastante interessante. Eles falam sobre reviver o que deveria ter sido o Johnny Cage no primeiro Mortal Kombat lá atrás, o clássico de 1990, entendeu? Porque a ideia do Ed Boon e do John Tobias era trazer, sim, o Jean-Claude Van Damme para poder viver o personagem, o Johnny Cage, entendeu? Mas ele estava com problemas de agenda na época, eu acho que ele estava gravando Street Fighter, eu acho que foi um grande erro dele no final das contas, porque o Street Fighter foi uma porcaria e o Mortal Kombat acabou emplacando. Mas tudo bem, escolhas da vida, né? E eles acabaram por criar o Johnny Cage baseado no Jean-Claude Van Damme, entendeu? Época ali do Grande Dragão Branco e tudo mais, do Bloodsport, né? Para quem conhece o nome em inglês. E aí, cara, recentemente perguntaram a ele, na sua página oficial lá no Face, entendeu? Se vocês quiserem acessar lá, é só digitar na pesquisa do Facebook, mano. Jean-Claude Van Damme que vocês encontram na página dele. E teve uma pessoa lá que perguntou, o print está aparecendo aí para vocês agora, se ele vai viver o Johnny Cage ou não. Daí ele fala que depende da Warner Bros e tudo mais, que ele estaria bastante interessado no papel. Daí quando eu li aquilo ali, eu tive um misto de emoções, porque assim, por mais que eu goste do Jean-Claude Van Damme, não combina de jeito nenhum. Ele está com 60 anos de idade, já está bem mais velho e tudo mais. E eles apresentarem um Johnny Cage já bem mais velho, assim, com a idade mais avançada, não faz o menor sentido, na minha opinião, entendeu? Tem que ser um cara ali mesmo, por volta dos seus 35, 40 anos e tudo mais. O Ryan Reynolds está com 44, mas ele ainda encaixa nessa ideia. O Jean-Claude Van Damme não, cara. Ele já está bem mais velho, ele já aparenta ser bem mais velho. E o Johnny Cage a gente sabe que é um cara novo. E eu vi até algumas pessoas comentando, tipo, ah, eles poderiam apresentar um Johnny Cage já um pouco mais envelhecido. E não, cara, não, essa ideia não é legal. Eles já estão mudando tanta coisa no filme que a gente não gostou, nesse primeiro filme que decepcionou em termos de roteiro, alguns personagens ali que não ficaram tão legais. E eles fazendo isso com um personagem que a galera queria tanto, que era o Johnny Cage, aí é pra estragar mais ainda o negócio. Então assim, por mais que seja legal a ideia do Van Damme encarnando o Johnny Cage, que era a ideia inicial da galera lá no clássico de 1990, Mortal Kombat 1, aqui eu acho que agora não cabe. Mas uma outra coisa que foi levantada na comunidade também, que eu vi o pessoal comentando, e aí eu achei interessante, era eles fazerem um scan do Johnny Cage e trazer ele como uma skin do Johnny Cage para o Mortal Kombat 11. Aí sim eu iria comprar essa ideia, cara. Porque imaginem só o Johnny Cage lá atrás, aparecendo no Mortal Kombat 11 como uma skin do personagem. Isso seria muito da hora. principalmente pra aqueles ali que viveram na década de 90, acompanharam bastante os filmes do Van Damme, né? Eu acho que seria um baita de um presente pra quem é fã do ator. Tipo eu, assim, e muitos outros que viveram lá naquela época. Só que pra viver o Johnny Cage, cara, em uma sequência do filme de Mortal Kombat, eu acho que seria um tiro no pé, mano. Eu acho que não daria certo, não. E a gente tem, por fim, dois atores aqui que a gente já comentou bastante nos nossos vídeos, que é o Scott Adkins, que é um lutador foderástico aí, cara. A gente já teve um podcast dele com o Joe Taslin, e o Joe Taslin comentando que ele precisava voltar, entendeu, pra poder viver o Johnny Cage. Então isso aí já levantou aquela luzinha na nossa cabeça, pensando tipo, pô, será que eles realmente podem escalar o Scott Adkins pra poder viver o Johnny Cage? Seria interessante porque o cara, ele é um lutador muito habilidoso. Mas, em termos de veia cômica, que é necessário pro Johnny Cage, a gente teria que ver aí a versatilidade do cara como um ator mesmo pra poder encarnar esse personagem. E a gente tem o Allian Mose, que é outra parte aí também, que a galera, inclusive, tá querendo bastante. Ele já aparenta ter essa veia cômica já por si só. E ele também é um grande lutador. Eu acho que essas duas opções se encaixariam melhor, mas o Ryan Reynolds eu também não descartaria não, cara. Porque eu gosto pra caramba do ator, ele tem uma veia cômica, e ele já tem uma certa habilidade também com lutas, entendeu, por conta de filmes que ele já fez. E agora eu quero saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora, o que vocês acham de tudo isso que eu comentei aqui agora, esses possíveis candidatos pra Johnny Cage. Deixem aqui embaixo nos comentários o que vocês pensam a respeito disso, e quem vocês gostariam de fato de ver encarnando Johnny Cage em uma sequência de Mortal Kombat. Eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês aí, e não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, de inscrever no canal e ativar o sininho pra não ter uma dedicação nos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui, um beijo, gostou, você deu uma olhada pro pão esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais, e fomos, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho